Olá pessoal, meu nome é Nizete, sou do blog literário Compunha do Leitor e o vídeo de hoje vou apresentar os livros recebidos em fevereiro O primeiro livro que recebo na General é Apocalipse Zumbi de Alexandre Calari A Daniele Pessinha já resenhou os dois primeiros volumes, esse é o terceiro que está finalizando, é o Apocalipse Zumbi 3 depois do fim do mundo, olha que calhamaço caramba, são 542 páginas A Daniele vai se aventurar entre zumbis, humanos, o horizonte e parece mais sombrio do que nunca mas dizem que a noite é sempre mais densa antes da alvorada ficamos nós com essa frase de impacto para vocês entenderem mais ou menos o que está rolando nessa série não é um The All Dead, mas pelo que deu para perceber a coisa está preta e os humanos que se cuidem também da editora General, ela enviou este livro em formato de enciclopédia tem várias gravuras aqui dentro é um livro bem, bem, bem caprichado gosto muito de livros com gravuras, com ilustrações com esse capricho todo que estamos vendo aqui é uma enciclopédia definitiva sobre palhaços mais assustadores da cultura pop temos aqui várias lendas de palhaços, temos aqui personagens de filmes e suas histórias evidentes inclusive o It, que a gente vibrou no filme que passou há pouco tempo no cinema ladrões que se vestem de assassinos o nosso querido bate-bola aqui do Rio de Janeiro temos essa tradição de bate-bola fala de todos os tipos de palhaços que assustam as criancinhas e adultos também porque tem muita gente que até hoje carrega esse medo por palhaços é, é estranho né, porque a gente não sabe quem está por baixo daquela máscara pode ser uma pessoa muito boa e pode ser uma pessoa muito má da editora Arqueiro, ela enviou para a Patrícia Paiva o livro Opressão Red Spiral, Spiral ou Spiral? este livro aqui, ele virou filme foi um filme adaptado deste livro que ainda está passando em cinema então dá tempo de vocês darem uma assistidinha ou quem sabe ler primeiro vem contar a história de Dominica que desde a morte de seu pai e sobre a pressão de seu tio ingressa no instituto de homens e mulheres com a finalidade de aprender técnicas de sedução a fins de espionagem e logo na sua primeira missão ela tem que seduzir um agente da CIA envolvendo-se num jogo extremamente perigoso breve a Daniela Pessoa estará lendo para vocês resenhando para vocês e a gente vai deixar o link para vocês no book haul anterior eu apresentei um livro que eu recebi da editora Jangada ela me enviou o segundo volume em vez do primeiro então eu conversei com os responsáveis pelas parcerias e ela se prodificou a estar me enviando o primeiro volume e estou falando do livro A Porção Secreta de Emya Road conta a história de uma princesa que acidentalmente tomou uma porção do amor e se apaixona por si mesma hum, que confusão, né? e o rei Aflito, salvar sua querida filha ele convoca todos os aldeões para uma grande caçada chamada Caçada Selvagem os convocados, eles devem tentar descobrir um antídoto para essa porção é uma espécie de competição entre alquimistas e no meio desse povão a gente conhece Samantha Kemi é um aprendiz de alquimista que quer reerguer as lojas de porções da sua família então é uma aventura com muita magia tem aquela pitada de aventura infantil infanto-juvenil acredito eu que eu vou adorar esta aventura então muito breve eu estarei lendo e, claro, para fechar o pacote eu já tinha esse segundo que é a porção perdida nesse segundo livro Sam, que é a Samanta precisa encontrar uma porção perdida a porção mais poderosa do mundo aquela porção que as pessoas se matariam para pôr as mãos e que também serve para trazer de volta a memória do seu avô opa! eu posso usar na minha mãe? ela tem um zime claro que eu não me aprofundei na história porque senão vou perder o elemento surpresa então eu preferi não me aprofundar muito para que eu possa desfrutar melhor dessa história então muito breve estarei lendo os dois e resenhando para vocês também da editora Jangada recebemos finalmente o livro A Garota Alemã de Armando Lucas Correia esse livro aqui quem vai ler é a Daniele Peçanha bom, eu tenho a informação que este livro é baseado em uma história real e nele a gente vai acompanhar a história de Hannah Hensdown de 11 anos que junto com 936 refugiados judeus foge da Alemanha nazista no Flamengo Atlântico em rumo para Cuba e carrega consigo um terrível segredo de família livros que fala da segunda guerra mundial em formato de romance e ainda mais com segredo é um prato cheio para a gente para mim, para a Dani e para vocês muito breve ela estará lendo e resenhando olha isso aqui foram todos esses livros que nós recebemos e algum desses livros você já leram ou interessou para vocês vamos lá, vamos conversar deixe aqui embaixo os seus comentários a respeito se vocês gostaram desse vídeo deixe seu like se você é inscrito no canal inscreva-se no canal siga as redes sociais compartilhe esse vídeo com mais pessoas e muito obrigada por ter assistido a titia um beijo no coração de vocês batom olha o batom tchau